Eu escutei um barulho. Que barulho, cara? Eu não sei o que era, apareceu alguém. Meu Deus! Eu estou destruindo tudo aqui, meu Deus. Segura, segura. Não, mas caiu. É só o separador. Vai, Rafa, bota de novo. Ajuda. Tá aqui o segurança, escuta. Ele tá me segurando. Por quê? Gente. Tudo bem, pode ser. Eu só consigo dormir assim. É sério. Eu tô do seu lado, eu preciso ser namorada. Galera, hoje nós vamos passar a noite no shopping. É isso aí, galera. O shopping tá fechando, os funcionários estão indo embora. E vai ser muito incrível, né, Rafa? Vai ser demais. Eu tô assim, um pouco apreensiva, porque é um lugar muito grande. E assim, o que acontece depois que o shopping fecha? Bom, a gente pode aproveitar tudo de um shopping, só que com ele fechado. Será? Mas as lojas elas fecham, gente. As lojas fecham. É, então não dá pra aproveitar tudo. Mas tem algumas coisas que são assim, do próprio shopping, né? Aqueles negócios que ficam assim, no meio. Aquelas coisas que tem brinquedos, estandes. A gente também pode tentar aproveitar o cinema. O cinema é top, hein? O cinema é só pra gente? Eu acho assim, que esse vídeo, ele é incrível. Então tem que ter uma meta incrível de likes. Tipo assim, lá no alto. Tipo, 90 mil. 90 mil, né gente? 90 mil. É muito like mesmo, galera. Muito like. Então capricha no like embaixo, também se inscreve no canal. É isso mesmo. Se inscreve, não perde tempo. Vem fazer parte da nossa galera. Estamos numa de 7 milhões de inscritos. E bora começar a aproveitar essa noite aqui no shopping. Vocês podem ver que aqui, ó, já tem bate-bate. A gente pode dar uma explorada. Pode dar uma olhada por aqui. Mas o bate-bate não tem que ter o moço que mexe e ele já foi embora. É, isso daí é um lado ruim de estar fechado. Mas tem algumas outras coisas que não precisa de ninguém. Por exemplo, tem vários videogames ali. Opa! Opa! Eu acho que a gente pode tentar, hein? Vamos, vamos, vamos. Bora andar. Olha só, gente. Tem um troca ficha aqui. Ah, legal. E como troca a ficha? Como troca? Cadê a pessoa que dá informação? Aqui, ó. Tem, ó. Tem um dinheiro. Você tem dinheiro aí? Tem que ter dinheiro. Eu tenho. Vou colocar 50 reais pra gente ganhar 10. Gente, vai Felipe, vai. Eita, será que... Meu Deus, é muita ficha. Caiu ficha. Caiu tudo de fichas. 10 fichas. 10 fichas. 10 fichas. Vamos jogar. Bora, galera. O shopping é nosso. Uou. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus, por favor. Por favor, eu quero muito. Por favor. Tá ruim. Ai, gente. Ah, mentira, mano. Esses aqui são ótimos. Bota uma ficha aqui. Cara, esse é legal demais. Vamos ver quem faz mais pontos. Opa. Vai lá, Rafa. Eu vou aqui. Rafa versus Luiz, hein. Eu sou time Rafa, hein. Rechegue time Rafa. Mas quando eu botei a ficha? Eu não sei pra cá. Calma. Só começa quando aperto start. Bora. Não sei. 3, 2, 1. Ai, que tombo. Que tombo. Que isso? É o Curry. É o Curry. Stephen. Stephen Curry. Uou. Não, vai, Rafa. Uou. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Ela tá triste porque ela gastou a ficha. Mas eu recuperei. Vem, Rafa, por favor. Se você não quis, então tudo bem. Eu vou dar um cima e fazer outro. Eu vou jogar uma, então. Eu tô acertando. Tadinho por quê? Tá aqui. Tá aqui, Rafa. Então você toma. 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 98 pontos. Vamos ver o que a Rafa vai jogar, né? Porque eu tô curioso. Tô curioso. Eu quero ir nesse aqui, ó. Tá falando pra eu botar moeda. Já começou uma música. É o quê? Conecte, tem dispositivo USB. Eu não tenho dispositivo USB. É. Vai filmar. Eu vou jogar! Tá vendo? Eu amo. Tá vendo? Vamos no cinema, gente. O que vocês acham? Eu queria muito jogar Guitar Hero. Mas tá ruim. Eu acho que eu vou ter mais, gente. Vai. Meu Deus. Ela vai ter mais? Eita. É agora, hein, prima. Esse tem que segurar, Matheus. Pô, dois pulos eu já cansei, galera. Eu era a favor do cinema, hein. Gente, nós chegamos aqui no cinema agora. Depois a gente jogar lá. E olha só, vem cá, vem aqui. Olha, o cinema tá completamente vazio. Olha, o que faz eco? Eco! Meu Deus, cara. Faz eco. Faz muito eco. Você viu? Gente, a gente pode gritar. Ninguém escuta. Para, meu amor. Eco! Vai que algum segurança escuta. O que? O segurança ficou no shopping de madrugada, né? É verdade. Tem vários filmes em cartaz. Filmes que vão entrar em cartaz. Avatar, eu quero ver, gente. Meu Deus, Avatar vai voltar. Quero muito ver esse filme. Vai voltar, Avatar. Hashtag saudade. Imagina só um filme nosso. Rafa e Luiz no cinema. Você assistiria? Se assistiria, comente. Se não assistiria, curta o vídeo. Gente, eu não entendi nada, mas tudo bem. Se inscreve se você assistiria, sério. Pô, não. Se você tá aqui, você assistiria, certeza. Eu sou a favor do filme do Face. Então, comenta assim. Filme do Face. Hashtag filme do Face. Hashtag filme do Face. Mas agora, a gente tá aqui no cinema, tem o quê? Pipoca. Refrigerante. 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 Olha, acho que essa porta aqui, hein? Vai rar. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Filme do Face. Filme do Face. Olha aqui, ó, meu Deus. Tem tudo. Matheus caiu. Matheus caiu. Matheus caiu. Eu dei uma tombada. Olha, olha quanto milho. Cadê? Muito milho. Vamos fazer pipoca. Eu nunca vi tanto milho na minha vida, mano. Já tem pronta. Gente, eu quero pipoca. O que é isso? Eu quero pipoca. Pipoca, pipoca. Cadê o crentininho? Olha. Doce, pipoca doce. Eu vou lançar um refliz gigante, hein, Matheus. Caraca, lança, lança. Eu queria só um pouquinho de pipoca mesmo. A gente pega a embalagem doce e volta a sobrada. Aqui, ó. É, aqui. Aqui, embalagem. A gente tem embalagem. Tá bom. Decidi pegar o pequeno mesmo, porque o grande vai ficar... A gente não pode pegar muito, senão o pessoal vai perceber. Tá saindo. Ai, gente, ai, gente. Aí, ó. Tati, tá ligado aqui ainda. Essa tá ligada. Tem que que ligarem, tipo, tudo. Você tem que ligarem a luz. Você tem que ligarem a luz, ó. Não. Aí, deu ruim. Pegar a lanterna. Celular? É, pega o celular. Vou pegar aqui, ó. Eita. Como pega? Tem um negócio. Será que aqui tem a embalagem? Onde é que tem essa embalagem de grande? Olha, a Rafa tá pegando. A Rafa vai achar a embalagem. A Jay que achou a Jay. Eu vou acabar com toda a pipoca. E ela falou que não era pra pegar muito, porque eles iam reparar. Olha o pacote dela. Caraca, ela pegou quase... Ela pegou quase esse negócio de milho todo. Olha o pacote dele, gente. Olha só. Faz igual a gente faz assim, que bota a doce por baixo. Eu vou botar por cima. Por cima? Olha, gente, tô me sentindo muito. Olha isso daqui. Caramba, olha o baltão. Se a gente encontrasse um baltão desse. Caraca, esse balde de creche, né? Onde tá esse balde, Jay? É muito, né? Tu acha que ia acabar a pipoca toda. Dizem que você é cliente e eu vou te dar a pipoca. Ai, gente. Vai lá, dá a volta, vai. Vai. Boa noite. O que a senhora vai querer? Uma pipoca salgada. Salgadinha? Aham. Ok. Deixa eu computar aqui. Ela tá comendo a pipoca da cliente. Pim. Bom, senhora. Tá aqui. Pode me pagar. 500 reais. Vou pagar aqui na maquininha, olha. Ai, na maquininha. Na maquininha. Ela encosta o celular dela. Opa, aproximação. Segura, segura. Não, mas é só o separador. Vai, Rafa, bota de novo. Ajuda. Vai que o segurança escuta. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu coloquei já. Eu não quero ter nada. Eu tô com a câmera. Alguém segura a câmera. Cara de fazer isso. Vai chamar atração. Ajuda, Matheus, ajuda. Segura a pipoca, segura a pipoca. Eu vou ajudar. Tem um encaixe aqui, olha, gente. Tô pegando a pipoca doce agora, porque não poderia faltar. Aqui, gente. Olha, a pipoca doce com salgada. Foi ele, gente. Nossa, quebrou no mais. Caralho. É, pô. E tem câmera, tá? Não mesmo. Olha, tem uma câmera bem ali, ó. Meu Deus. Eu vou comer um pouco da pipoca doce doce. Não vai pegar a repelão? Vou pegar. Tem uma salgada dentro da doce dele. Vamos lá, sala de cinema, pra gente ver um filme. Vamos. Você tenta ligar com o Bluetooth do celular. Mateus, vambora. Vamos por aqui, tá o Bluetooth. Bora, 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 bora. Mas olha só, tá meio escuro. Tá meio escuro. Nossa, tá geladinho. Gente, tá muito escuro. É, uma sala grande, né? Eco. Caraca, uma sala gigantesca. Não faz eco, né? Não faz eco, porque é de cinema. Vamos pegar os melhores lugares. Eu acho que os melhores lugares são lá em cima. Eu também acho. Gente, eu acho que aqui é um bom lugar pra gente passar a noite também. O que vocês acham? Porque a gente tá no shopping. Tudo bem, que agora a gente veio pro cinema do shopping. Calma aí. A cadeira podia deitar, né? Mas aqui, ó. Dormi, ó. Vocês acham que tem lugares mais apropriados pra gente passar a noite? Eu acho que tem. A gente podia procurar um lugar pra... E aquelas lojas de colchão? Meu Deus. Será que vai estar aberto? Vamos procurar, então, outras lojas agora? Às vezes, tem loja de colchão que tá no meio do shopping. Ó, já pegando com o abertor, o travesseiro. A gente tá no shopping e a gente pode montar uma casa. Montar... Uou. Montamos uma casa no shopping. Deixa o like aí, né? Eu tô muito animada com que eu quero explorar mais, né? A gente jogou, a gente já veio pro cinema comendo pipoca. Vamos explorar mais. Vamos nas lojas, vamos ter pelo menos alguma aberta. Vamos, vamos, vamos. Galera, olha só, agora estamos aqui. E o shopping é nosso! Uh! Acorda! Vamos procurar na loja pra gente pegar um colchão. Ih, tem loja aberta. Eita, aqui é coisa de recicláveis. Olha aqui, de tampinha. Olha! Caraca, que legal, mano. Que maneiro. Pra reciclar, tá vendo? Isso é importante, né? Importante demais. Cara, que tem tipo um contador, né? Acho que quando tu joga ali, deve aumentar. Quilos reciclados. Que legal, muito da hora, mano. Muito maneiro. Vamos continuar explorando, gente. Olha que incrível, o shopping tá todo vazio. Todo vazio. Shopping é nosso. Bom, a gente tem que colocar num lugar muito bom pra passar a noite, Rafa. Tem opção do cinema, tem opção lá donde a gente jogou, videogame. Só que lá não é muito bom, né? É, lá eu acho que não. Porque, assim, os negócios podem ficar funcionando, deixa a gente tomar susto. É. E essas lojas aqui, hein, gente, desse lado, hein? Vem cá. Olha, gente, o banco aqui, se eu quiser sacar o dinheiro aqui, eu posso sacar só pra mim agora. Interessantíssimo. Caralho! Ah, não tem um real. Eu não tenho um real. Ah, não tem um real. Eu só tenho esse negócio aqui do outro negócio lá. Será que isso funciona como um real? Ah, acho que não, né? É, não é um real. Ai, gente, queria tanto, acho que eu leio. É, isso é um lado ruim, né? Porque não tem ninguém pra trocar o dinheiro também pra gente. É. Podia ter uma máquina que você coloca uma nota, assim, e aparece as moedas, né? Tipo... Matheus! O quê? Olha ali, Rafa. Uou! Vamos lá, gente. Vamos lá. Mano, isso é muito maneiro. Vamos lá, vamos descer, vamos explorar, porque isso é muito maneiro, né, Matheus? Cara, isso é muito irado. Eita! Gente, isso aqui não é não. Espaço. Espaço co-working. Gente, aqui dá muito. Ei, olha isso aqui. Tem cama? Tem. Ah, é praticamente uma cama. Tem cama mesmo. Ah, não, gente. Galera. Eu acho que esse aqui é o nosso lugar, onde nós devemos nos juntar, porque eu não quero passar a noite separado de vocês. Não tem livros, a Giovana adora. Vamos ler um parágrafo, pai. Olha. Esse lugar aqui é bem interessante, eu acho que dá pra passar a noite, eu acho que dá. Olha só, esse aqui, ó. Opa! E tem vários idiomas também, olha só em inglês. Olha, gente. O livro Rafa e Luiz, do Facey. Vamos botar o livro aqui? Vamos trazer e deixar aqui? Verdade. Eu achei esse lugar muito bom pra passar a noite. Ele é bem completo, a gente pode revezar quem faz a leitura. A gente pode juntar todos os colchões. Juntar todos os colchões, é isso. Mas antes, bora lá embaixo, porque eu fiquei muito curiosa. pra saber o que que era aquilo. Então, bora lá. Chegamos. Ai, tá pescando. Meu Deus. Ainda tem uma invadida. Gente, a... Mas será que a Rafa tem altura? Vocês pensaram que uma água desligou? Tem. Ó. Ó, ligou de novo. É, algum barulho estranho isso daí, hein? É você, princesa. Ó, obrigada, velho. Ó, minha princesa da floresta. Gente, retira o calçado antes de entrar, Felipe. Felipe. Ele não retirou. Felipe. Eu vou retirar o meu calçado. Espaço gratuito. E sem monitoria. É sem monitoria. Então a gente pode estar aqui. Tirei também. Gente, o Luiz, ele vai descer lá no negócio. Vamos, gente. Deixa eu tirar minha coroa. Vou deixar aqui no castelo. Deixa eu ver aqui onde o Felipe tá. Tem um escorrega. É capacidade de cinco. Ué, mas somos três. Crianças. Mas somos três crianças. Adultos. Vamos descer juntos. Vamos lá. Vem, Rafa. Vem atrás de mim. Incrível. Vem. Vamos lá, gente. Caraca, é uma curva muito íngreme. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus. Felipe, Felipe. Não vem, Matheus. Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Vai, Matheus. Sai. Eu tô jogando. Meu Deus, tá vindo. Eu tô empurrando. Tô jogando. Pelo amor de Deus. Cadê? Caraca. Ué. Eu posso ir? Calma, não. É maneirão, tá? Posso ir? Não. E agora? Vai. Uh. Foi muito bom. É tipo um bagulho de criança, mas é maneirão, pô. É maneirão. Maneiríssimo. Agora eu quero ir na casinha, ó. Ah, aqui onde? Bota o calçado, olha, gente. Vai fazer o quê? É o quê? Capacidade de criança. Aqui eu. Eu vou gravar. Lá vou eu, hein. Lá vou eu. What? Ele perdeu todas as fichas. Ele perdeu as fichas. Pode? Mas elas estão... É radical? É radical. Sem se segurar, hein? Eita. Eita. Vai, vamos ver. Vamos, Matheus. Vai, Matheus. Caraca. Vai, Jay. Vai você. Ai, meu Deus. Vai, você vai ser assim, Giovana. Assim, ó. De frente. De frente. Meu Deus, será que a Jay vai conseguir? Acho que não, hein. Vai, Giovana. Ai, vou grudar. Ai. Vai, Jay. Vai. Meu Deus, foi perfeito. Foi perfeito. Olha lá. Obrigada, Suze. Igual uma sereia. Rafa, deu certo. Deu muito certo. Mas e onde será o melhor lugar pra gente passar a noite? Será que é aqui? Eu acho que não. Naquele lugar que a gente já viu lá em cima. Só que, gente, sério. Aquela pipoca tava boa, mas eu queria comer alguma coisa. Bora na praça de alimentação, ver se tem alguma comida. Bora. Sei lá, né? Um hamburguinho. Um hamburguinho. É, galerinha. Bora, bora. Vamos dar uma olhada? Bora, bora, bora. No meio do caminho nós encontramos esse trenzinho aqui. E já estamos aqui dentro. E olha só, Luiz, eu acho que aqui também é um bom lugar pra dormir. Dá pra dormir aqui também. Mas eu acho que nenhum lugar é tão bom quanto aquele lá onde tem os livros. E olha só essa aqui, gente, ó. A gente pode acordar assim, ó. Ah, pena que não tem a chave aqui, senão a gente dava uma voltinha pra esse trenho. Nossa, essa é a chave? Botava todo mundo aí, o Matheus, a Giovana. E a gente ia dar uma voltinha. E a gente ia dormir. E seria até bom pra dormir, um balãozinho, um balãozinho assim, ó. Nossa, seria perfeito, hein, fio. Mas agora vamos lá pra trás de alimentação, que é o nosso objetivo. É ver se a gente consegue alguma comida extra. Bora, bora, bora. Bora. Chegamos, finalmente. E eu tô com muita fome, mas olha só, tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Tudo fechado, pessoal. Acho que tá, tipo, tirando as últimas coisas. Não tem nada. Não dá nem pra pegar nenhuma coisinha, gente, olha. Nada, não dá. Nenhuma batatinha, nenhum... Uma coisinha. Não dá, não dá, Rafa. Tá distante. Mas, vocês passando por aqui, eu vi uma coisa muito legal ali. O que que você viu, o que que você viu? Mas eu quero, ó, todo mundo podia tentar um pouquinho. O que que vocês acham? Mas é um pouco arriscado. O que eu vou deixar de você falar? Fala logo. Eu já toco. Não, comida eu quero. Eu não toco, porque eu sou medrosa. Eu tenho medo, calma, fala. É legal. Então fala logo. Vem, 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 vem. E a comida, a gente desistiu? Olha isso daqui, Matheus Rafa de Okana. Tá com a bateria cheinha. Eles devem trocar quando acaba o dia, igual a gente faz. Mas eu nunca andei esse negócio, não é difícil. Agora você topou. Matheus, você topou. E a gente não. E a gente não. As girafas não vão tentar? Não, porque as girafas prezam pela segurança. É de esportes. Eita, chegou o momento, hein? Felipe, cuidado, hein? Felipe, precisa se machucar. Tem que ver se você... Olha ali, olha ali. Tá dando um negócio ali, ó. Ai, caralho. Todos os meus anos de... De quê? Como é que é aquele negócio? Ele nem sabe. Ele nem sabe. Vai ser igual um overbord. Vai, Felipe. Ai, meu Deus. Ele tá indo. Meu Deus. Ele tá indo, ó. Gente, ele tá rápido. Ele tá rápido. Que isso? Gente. Como que para? Como que para? Vai, passa. Passa. Meu Deus. Meu Deus, ele foi embora. Gente. Tô tendo que correr. Que isso? Eita. Ele foi embora. Gente, ele tá indo embora. Gente. Eu vou correr. Que isso? Ele foi embora. Gostaram, né? Gostaram. Eu também acho que é a vez do Matheus. É. Segura aqui. Que isso daqui vai te dar o apoio. Ai, não. Eu vou sair da frente. Matheus, pelo amor de Deus. É muito arriscado. Amor, qualquer coisa. Olha só. Qualquer coisa você joga no chão. É isso. Vai, Matheus. A gente segura. A gente segura. Cuidado que eu tenho negócio aqui na frente, Matheus. Pode me sopar. Vai, Matheus. Acelera, Matheus. Calma. Calma, calma. Aprende a frear. Aprende a frear. Aprende a frear. As lojas estão apagando as luzes. Sério? Sério. Tá apagando? Vamos lá ver. Sério? Vamos lá ver. Deixa eu pegar esse negócio de novo um pouquinho. Como é que desce agora? Eu não sei como é que... Desce, calma. Toma aí. Mano. Gente, quebra isso Isso aqui deve ser do preço do shopping Caraca, isso deve ser o preço do carro Eu tirei muito A gente tem que comprar um negócio desse Vem, rapaz Eita, gente, tá apagando tudo Tá apagando, tá apagando, tá apagando Eita, acendeu Acendeu Gente, calma Gente, não, solta isso, Felipe Bota onde tá Quando a gente vai voltar lá pro lugar pra dormir com todo escuro Olha só, galera E aquela porta automática que abre e fecha Como é que a gente vai sair do shopping Galera, eu acho que a gente tem que ir pra aquele local Vamos pra aquele lugar Larga esse negócio, Felipe Ah, não, não acredito que ele vai com esse negócio É de cada rolante com isso É em cima, é em cima Bora, bora Vem atrás de mim Vamos todos Vamos fazer uma corrida Vamos ver quem consegue ir mais rápido O Felipe ficou pra trás Tchau, Felipe Obrigado, Rafa Vamos, Giovana Vambora, Giovana Meu Deus Chegamos aqui E nessa parte Quando a gente chegou no shopping, né Que a gente começou o vídeo Tava tudo aceso Só que agora Já tá tudo apagado, né As lojas As luzes começaram a se apagar Começam a dormir Perfeito É um clima de sol A gente tá passando o negócio aqui, ó A gente chegou aqui Eu achava que a gente tinha que deixar do lá Porque, assim, se alguém procurar isso, vai estar bem aqui Eu tinha que deixar do lá onde tava Mas isso, se eu te botar aqui, tudo bem Bora organizar pra dormir, galera É a cor Faz um pouco, né, gente Eu acho que a gente quer montar umas camas perto de uma da outra Ai, eu não quero subir perto, Matheus Ele rola muito Ai Ah, não Eu tenho medo de bicho Eu vou dormir no banquinho Ai, gente Ninguém quer dormir Ai, gente Ninguém quer dormir, então Eu vou dormir Não, eu vou Mas isso aqui Ela tem pra mim Sai muito Não, ó Elas pegaram a cama de casal Ué, vai dormir no chão, princesa? Resolvi Pega lá teu negócio e bota Já estamos prontos para dormir nesse espaço Resolveu todo mundo se juntar Eu não queria porque, gente, Matheus vai rolar Vai me esmagar, vai me esmagar Giovanni Ele vai passar por cima de mim e depois vai passar por cima dela O esperto foi o Luiz que botou a perna pra outro lado Bom, galera, boa noite Caso aconteça alguma coisa, a gente vem e volta a mostrar pra vocês Buenas noches Buenas Não, não Tô falando nada Ai, nossa Nossa, se eu roncar eu vou sacudir A gente se acorda até a gente conseguir dormir Aham Ele tá me segurando Por quê? Ele tá me segurando Tudo bem, pode ser Eu só consigo dormir assim É sério Eu tô do seu lado, viu? Não sou sua namorada É porque tá Gente, tchau Fica quietinho Boa noite, galera Galera, eu escutei um barulho Eu escutei um barulho fora Levantei pra ver o que era Eu não vi ninguém Mas escutei um barulho Felipe, fica quieto, amor Eu escutei um barulho Claro, eu quero dormir Eu escutei um barulho Que barulho Eu não sei o que era Apareceu alguém Peraí, eu falei Meu Deus Eu falei Por gentileza Vocês saiam daqui Opa É que a gente gosta muito de shopping A gente queria Não querer ir embora Mas não pode ficar aqui É melhor que a gente Ele viu que a gente pegou Esse negócio deve ter rastreador Ele veio atrás Ele veio atrás Ele pegou Corre, gente Ele veio por mim Ele tá vindo Ele veio rápido Ele veio muito rápido Ele veio muito rápido Ele falou que foi perfeito Vamos embora Vamos embora Aqui, gente Não, não é por aqui, não É por aqui Ele tá vindo Ele tá vindo Vamos embora Ele veio muito rápido Ele veio muito rápido Ele veio muito rápido Ele veio muito rápido Ele veio muito rápido